Boa noite. Bom, vamos começar os trabalhos. Eu resolvi visitar um pouco os conceitos de psicanálise e procurando fazer uma reflexão sobre o tema e, às vezes, passeando um pouco por alguns autores. Os temas são interligados, então é quase impossível a gente não ter uma repetição, mas sempre a ênfase é um pouquinho diferente para cada encontro. Ou seja, sempre, desde o inconsciente até agora, a gente já atravessou também trauma, também um pouco de sintoma, mas hoje é uma discussão exclusiva sobre a questão do trauma e do sintoma e qual que foi o seu tratamento dentro da psicanálise nos grandes autores, pelo menos da escola em inglês. O último seminário do web foi Se Existe Cura em Psicanálise e hoje Trauma e Sintoma é quase como uma continua ação do último seminário de web, do último webinário. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Esclapes, eu sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Melanie Klein, autor do livro A Pobreza, Dona Listo e Outros Trabalhos, organizador da coleção Transformações e Invariâncias, que em 2020 está no seu sexto volume. Então, vamos para o tema de hoje. E aí, vamos só pontuar de que lugar que a gente está saindo, o que nós estamos aqui entendendo, o que eu estou entendendo aqui como trauma e sintoma. Sintoma é um sinal. É um sinal de que alguma coisa não está bem. A gente pode dizer que pode ser um indício, um sinal ou um traço de que algo no corpo ou no psiquismo não vai bem. Sintoma é uma palavra que primeiro se eduiu para descrever o corpo e depois passou a descrever como a gente se sente em relação a nós mesmos. Então, por exemplo, uma febre é um sinal, é um sintoma. É um sinal de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo. Pode ser uma febre, pode ser algo mais grave, pode ser um monte de coisa, mas é um sintoma. Uma grande parte do estudo da psicopatologia é justamente agrupar determinados sinais que uma determinada doença pode provocar. Então, aí vai depender da corrente psicopatológica, mas todas elas agrupam determinados sintomas como sinais de uma determinada doença. Essa é a noção básica desse sintoma. Noção básica de trauma, algo que acontece em um organismo para além da capacidade que aquele organismo suporta e acontece alguma cisão, alguma modificação neste corpo que ele se torna diferente do que seria o seu normal. Por exemplo, caio de uma bicicleta, eu posso quebrar a minha perna. E esse cair da bicicleta e bater com a minha perna na guia pode ser um trauma que vai desencadear a quebra do meu osso. Vai provocar esta ruptura do meu osso. Então, a gente sempre entende que agora, trazendo para o nosso contexto, como alguma situação, XPTO, que de alguma forma causou um desvio no desenvolvimento normal de um psiquismo humano, cujos sintomas são o sinal de que alguma coisa aconteceu com este organismo. Então, trauma, de alguma forma, em um determinado contexto, uma aproximação, pode significar que algo causa um desvio no desenvolvimento normal de um organismo, de um psiquismo, etc. na antiguidade, mas era um conjunto de sintomas que juntos serviam para dar como sinal de uma doença chamada sufocação da matriz. É interessante notar que, ao longo dos milênios, este conjunto de sintomas variou muito pouco. O que variou ao longo dos milênios, por exemplo, em relação à histeria, foi a sua explicação, mas não necessariamente os seus sintomas. Aqui, acolácia agregavam algum sintoma, mas o conjunto geral dos sintomas se manteve um pouco inalterado ao longo dos milênios. Esta junção entre trauma e sintoma é médica, a noção da histeria antes de Freud é essencialmente médica, e Freud também é essencialmente médica, o Freud vai se preocupar com o aspecto psíquico da histeria. Então, como a psicanálise nasce a partir do tratamento da histeria, essa noção de trauma e sintoma também migra para dentro da psicanálise. É muito comum hoje, ainda hoje, se ouve falar em trauma e sintoma quando a gente fala em estudos de psicanálise. Uma outra coisa que é preciso deixar claro nessa noção de trauma e sintoma é a relação causal entre trauma e sintoma. O sintoma ele partiria de um trauma. Ou um trauma, por ser trauma, geraria sintoma. E aí a gente já começa a pensar um pouquinho em relação a esta situação de causa-efeito. Porque, por exemplo, se eu pegar uma marreta de 30 quilos e arremessar numa perna, provavelmente ela vai quebrar essa perna. que seja 50 quilos, 100 quilos. Escolha. Eu tenho um determinado peso que invariavelmente vai quebrar uma perna. Não importa a perna. Porém, todavia, entretanto, eu posso ter duas pessoas que passam por uma, entre aspas, situação traumática, onde uma vai se revelar um trauma e outra pode não se revelar um trauma. Isso é uma possibilidade. portanto, eu não posso especificar, eu não posso gerar uma causalidade entre uma determinada situação, qualquer ela que seja, e um trauma. Eu não posso afirmar que aquilo será objetivamente um trauma. Eu lembro agora de um filme do Greg Arach chamado Mistérios da Carne, onde dois meninos passaram por uma mesma, nessa história passaram por uma mesma situação de abuso infantil e cada um desenvolveu um tipo entre aspas de doença ou entre aspas de sintoma. Essa é uma outra colocação que não necessariamente existe uma ligação direta entre, ainda que a gente aceita a noção de trauma e um sintoma. Eu posso ter várias possibilidades de sintoma para um único trauma. Enquanto que, se eu quebrar uma perna, eu quebrei uma perna, eu não tenho que discutir se a perna está quebrada. Então, isso é uma outra reflexão interessante. Em relação à questão do sintoma, se a gente pegar o sintoma, por exemplo, como um comportamento, um determinado comportamento de uma pessoa, observem que um determinado comportamento em um grupo social, ele não é sintoma. Em outro grupo social, ele pode ser um sintoma. Competitividade numa empresa é bem-vinda. Competitividade num templo zen budista, não sei se é muito bem-vindo. Então, aqui a gente também tem uma questão em relação ao que a gente pode considerar sintoma. Esse é só um dos exemplos em relação a o que é um sintoma mesmo. Então, a própria noção de trauma e a própria noção de sintoma per se são discutíveis. E também a gente precisa pensar que é uma epistemologia médica, são termos médicos que a gente importa para dentro da psicanálise. O que eu vou mostrar agora um pouco para vocês é mais ou menos como isso foi tratado por quatro autores, Freud, Klein, Winnicott e Biham. Em Freud, basicamente, a psicanálise nasce a partir de um trabalho psicopatológico do Freud em relação à histeria, que é o livro Estudo sobre histeria. Lá é descrito uma parte do trabalho são os casos clínicos, uma segunda parte a questões teóricas em relação à histeria e uma terceira parte do Freud em relação ao tratamento. O que fica claro na obra é a relação sempre entre trauma e sintoma. Existe, para todo sintoma eu tenho, eu consigo voltar a um trauma real. Então, eu tenho essa forte ligação entre um ponto e outro. Isso em 1895. O Freud não demora muito para perceber que esta noção de um trauma real não faz muito sentido em termos clínicos, porque as suas pacientes narravam situações de onde é muito pouco provável que aquilo tivesse acontecido. É a famosa teoria da sedução. Toda histeria nasce de um trauma sexual, mas isso o Freud não funciona muito bem. Já antes de 1900, antes da interpretação dos sonhos, até pelas cartas que ele trocava com o Friis, o Freud se dá conta deste fato. E o Freud vai, só em 1906, publicar um texto muito pequeno sobre fantasia, onde ele introduz efetivamente um conceito em psicanálise que é o conceito de fantasia e ele fala isso numa única linha e eu achei o conceito brilhante da maneira que foi posta muito interessante, que é fantasia é a versão que eu dou para a minha vida. Fantasia é a versão que eu dou para a minha infância. E quando o Freud diz isso, ele transfere a noção de trauma real para um trauma entre aspas na fantasia. Não que algo real se passou, mas foi interpretado como se fosse um trauma. E isso era o suficiente para delinear um trauma. Então a gente tem aí uma passagem muito interessante da noção de trauma em Freud de um ponto ao outro. O Freud, ele não vai abandonar em nenhum momento essa tentativa de reconstrução ou de lembrar da vida, que o sujeito lembre da sua vida. O Freud não vai abandonar essa noção, apesar de ter inserido a noção de fantasia, o Freud, ele coloca como um dos objetivos de uma psicanálise a reconstrução da vida, o sujeito possa lembrar do seu passado. Nesse sentido, este lembrar não seria mais uma versão do seu passado, mas conhecer o próprio passado. Isso é basicamente o que diz o artigo final do Freud, Construções e Anais. Mas no meio do caminho, o Freud vai desenvolver a noção de neurose de transferência, que é a forma mais sofisticada que eu vejo em Freud de trabalhar com essa noção de psicopatologia. Onde o Freud diz o seguinte, em relação aos sintomas, a psicanálise não pode garantir de forma alguma que algum sintoma vai ser removido de um paciente. A psicanálise não pode garantir isso. Isso já em 1902, 1901, coisa assim. Seus primeiros trabalhos, ele já dizia que a psicanálise deveria ter um outro objetivo, ainda que o Freud não tivesse esse objetivo, mas a psicanálise deveria ter. E o Freud vai percebendo, ele percebe desde o estudo sobre histeria, que os pacientes começam a tratá-lo da mesma forma que tratava seus pais. Isso vai sendo desenvolvido, esse conceito na obra freudiana, até que lá nos escritos técnicos, o Freud vai pontuar o seguinte, tem até um livrozinho do Freud, neurose de transferência e uma síntese. Esse aqui foi um manuscrito depois de muitos anos acharam do Freud. É muito interessante este trabalho. Mas ele diz, ele pontuou uma coisa, não é difícil os sintomas desaparecerem numa psicanálise, mas eles sempre serão substituídos por outros sintomas. E o que o Freud estava interessado justamente é nesta substituição, que eles fossem substituídos por sintomas na transferência, ou seja, na relação do paciente com o analista. E a partir de instalada essa neurose de transferência, ou seja, que essa neurose externa se transformasse numa neurose dentro do tratamento e isso possibilitaria o tratamento psicanalítico. Antes de instalada essa neurose seria impossível fazer uma análise. Então a gente já tem uma certa noção de como o Freud pensava também o sintoma. O sintoma ele é um substituto de um trauma, esse trauma é o núcleo do reprimido e esse sintoma é algo que vai ser esse sintoma externo é algo que vai ser substituído por um sintoma dentro da transferência, chamada neurose de transferência. Esta é a aproximação temporal, ou seja, descrita da obra de Freud, mas diria aí o elegante. Construções e análise é o último texto basicamente do Freud, onde ele diz que muitas vezes os pacientes eles não conseguem lembrar da sua vida cabe ao analista baseado na sua teoria preencher as lacunas que porventura possam faltar e a pessoa ter aí uma versão da sua vida, mais próxima da realidade possível da sua vida. Esta é uma outra aproximação em termos de de como trabalhar contra o sintoma em Freud. Montar esta construção que essa psicopatologia impede que aconteça. E aí vem a menos elegante delas, menos técnica, não dizer tosca, é a versão Sherlock Holmes da noção entre trauma e sintoma, que é buscar para cada sintoma do paciente qual seria o trauma real na vida do seu paciente. Por que que eu digo que é mais tosca? Porque é que ficou parada em 1895. Se você pegar o homem dos lobos tem as três. O homem dos lobos por exemplo é um caso clínico do Freud que o Freud se aproxima com essas três vértices ao caso clínico do paciente. Eu estou citando o homem dos lobos poderia ser qualquer outro caso do Freud mas ali a questão da neurose de transferência é bem trabalhada pelo Freud. Então aqui a gente tem essas três formas de aproximação uma bastante elegante que é no que tange a transferência a segunda pouco menos elegante que é a da construção e análise e a mais tosca de todas é a do Sherlock Holmes a detetivesca para cada sintoma eu vou achar um trauma na sua vida. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós só temos a versão do paciente a gente não tem mais nada a não ser a versão do paciente dentro do consultório não faz muito sentido essa última versão. É interessante que muitas vezes quando se sustenta esta visão ela está muito próxima do mecanicismo médico do que a noção de fantasia que é mais singular a psicanálise uma noção de fantasia do que de trauma real. Depois a gente tem Melanie Klein logo no começo da sua obra como ela começa a atender criança percebe que a visão que essas crianças têm dos seus pais não correspondem aos seus pais. Diferente de Freud que não necessariamente conhecia os pais dos seus pacientes poderiam estar mortos etc, etc Melanie Klein conhecia os pais dos seus pacientes porque eram os pais que traziam as crianças à análise. Ela começou a ver que tinha uma diferença enorme entre a visão que a criança tinha dos pais e os pais. Portanto não se tratava mais de uma versão sobre a minha história mas uma versão sobre os fatos. E ela dá o nome de fantasia com PH fantasia com PH ou com S a gente pode usar também em português não tem problema ou com Z também também não tem problema brincadeira essa última parte e muda um pouco a visão que ela tem sobre a noção de trauma porque o trauma já não é mais alguma coisa real somente o trauma já não é mais a versão que eu dei para a minha vida o trauma é como eu vivo como eu percebo esta realidade que eu vivo. É a primeira passagem que tem na psicanálise neste detalhe em relação à noção de trauma ele já está aqui e agora constante e portanto a noção de transferência que seria uma repetição do passado no presente quando a gente fala numa criança também não tem muito sentido porque ela está vivendo a própria infância ela não está repetindo a infância ela está vivendo a própria infância então esta noção de transferência temporal como em Freud ela ela de criança para adulto ela perde um pouco o sentido mas Melanie Klein insiste no seu sentido e passa a dizer que a criança revive o seu bebê e aí a noção de posição esquizoparanáde depressivo mas em primeiro plano na questão técnica está em como o paciente percebe a realidade lembrando que Melanie Klein começou com atendimento de crianças então é onde a gente tem mais uma uma virada na noção de trauma principalmente quando ela substitui essa noção de fantasia global ou seja um pouco mais neutra pela noção de posição esquizoparanóide e depressiva o Winnicott ele vai ter uma noção muito interessante da questão do trauma e ele vai ficar muito próximo à noção de um trauma real ele vai trabalhar muito próximo a essa noção porque ele vai assim muito grosso modo por favor assim eu estou sendo mais simplista possível aqui para explicar essa noção é bem mais complexo aliás tudo que tudo nesse nesse webinário está pedagogicamente reduzido para poder a gente poder estabelecer essa discussão tudo é muito mais complexo do que eu estou trazendo mas basicamente o ser humano ele teria um processo de amadurecimento onde dependeria esse processo de amadurecimento do meio ambiente quando esse meio ambiente falha esse processo de amadurecimento também falha e fica congelado esperando o momento de se desenvolver nesse sentido não exatamente como o Freud pontuava mas o que a gente tem na transferência são partes da personalidade não desenvolvidas esperando o desenvolvimento e o trauma seria um meio ambiente que não propicia condições do ser humano de se desenvolver ele tem condições próprias para isso ele só precisa de um meio ambiente que o ajude eu vou fazer usar um modelo uma semente se você plantar ela direitinho regar ela direitinho dar o sol que ela necessita de acordo com aquela planta se desenvolve pode virar uma frondosa é mais ou menos essa noção e aí eu teria aqui uma noção uma outra visão de trauma trauma estaria em relação a esse processo do amadurecimento Bion é um ator que eu já discuti eu acho que ele bastante esse ano em relação a esses temas então em Bion não tem conceito de psicopatologia de trauma de sintoma de transferência etc então não se aplica os conceitos de trauma em sintoma em Bion não se aplica até porque a visão de Bion ela não é ontológica ela não parte dessa visão de que a relação entre trauma e sintoma é ontológica é de causa e efeito então não parte daí essa noção do Bion então não existe nenhum desses conceitos dentro da obra de Bion psicopatologia trauma sintoma transferência etc etc todo esse corpo pertencente à psicopatologia é ausente na obra de Bion então deixa eu fazer um pequeno resumo do que a gente tem até aqui nós temos a noção de trauma e sintoma que é uma noção médica ela é trazida para a psicanálise nasce a partir da medicina então portanto ela herda esta noção de trauma e sintoma noção de cura trauma e sintoma etc inicialmente em Freud ela começa como um trauma real sexual que gera sintomas mas o Freud já percebe que a relação entre o trauma e sintoma é simbólica ela não é mecânica ela é simbólica portanto ela sofre deformações justamente essa ligação simbólica entre o trauma e o sintoma Freud estuda na interpretação dos sonhos logo também ele percebe que o trauma não é real portanto ele entra com o conceito de fantasia para poder sustentar a noção de trauma porque as pacientes elas diziam que os seus pais por exemplo haviam abusado delas as pacientes do Freud e o Freud deduz que nossa não é possível que a gente tenha tantos abusadores nas casas ele entra com a noção de fantasia e portanto a partir daí não importa mais o que aconteceu na vida da pessoa e sim a versão que ela deu esse é o primeiro inteiro jogo da noção entre trauma e sintoma em Freud e independente se o trauma foi real a gente está discutindo fantasia essa seria uma primeira aproximação a gente teria outras noções abandono a gente o Freud ele vai colocar uma série de outros outros fatores édipo castração abandono mas isso tudo lembrando que são ou fantasias ou proto fantasias o édipo o Freud ele diz que todo todas as pessoas vão passar pelo édipo todas as pessoas vão passar pela castração etc etc ou é uma fantasia filogenética ou é uma fantasia baseada em fatos reais e aí vai se articulando a noção de trauma mas este este lugar do trauma ele ele sai do real e vai para a fantasia e o que Freud vai estudar são essas estruturas de fantasia passíveis de se configurar como um trauma isso é uma aproximação em Freud de onde para se resolver isso a gente tem três opções a neurose de transferência a mais elegante delas a gente tem construções e análise a menos precisa e a linha Sherlock Holmes a mais tosca delas eu sempre digo que é a mais tosca porque geralmente quem se propõe a isso sequer se instalou uma neurose de transferência para fazer esse tipo de trabalho então eu diria que o pior uso da teoria freudiana que eu conheço seria este depois a gente vai para a Melanie Klein onde a noção de fantasia ela muda de a versão que eu dei para o meu passado para a versão que eu dou para a minha realidade em termos clássicos a fantasia é definida como a elaboração imaginativa da função corporal em termos clássicos mas aqui no nosso contexto a gente pode dizer que seria a versão que uma pessoa dá para a realidade que ela está vivendo neste momento e isso difere fundamentalmente da de Freud porque Freud seria reviver o passado essa noção de presente passado em Melanie Klein ela está presente mas não da mesma forma que em Freud Klein vai tentar manter essa mesma estrutura mas não vai conseguir e o que vai prevalecer é a noção de fantasia como presente no aqui e agora eu indico um trabalho da Susan Isaacs chamado conceito e noção de fantasia muito interessante esse artigo faz um belo resumo dessa noção em Melanie Klein em Winnicott a gente vai ter o trauma um desapareamento entre meio ambiente e sujeito para o seu desenvolvimento entre a pessoa e o indivíduo a pessoa e o meio ambiente não tem noção de sujeito em Winnicott aliás o único psicanalista que tem noção de sujeito é Lacan de ex-passagem e a transferência ela vai ser uma reminiscência deste desapareamento até que finalmente possa acontecer um apareamento e essa parte da personalidade que não se desenvolveu possa se desenvolver então a noção de trauma está ali muito ligada duas consequências desta noção é uma noção de que todas as mães são uma lástima porque se alguma parte elas são meio ambiente de uma criança se algo não se desenvolveu é por responsabilidade delas é uma forma meio tosca de se aproximar da noção mas muita gente pensa assim e a responsabilidade de resolver isso é do analista e por fim a gente tem desses quatro grandes autores o Pinho praticamente não tem essas noções ele não trabalha com essas noções então é o que a gente tem em relação a esse pequeno recorte é muito pequeno esse recorte que eu fiz para trazer em relação a trauma e sintoma e eu sempre peço que depois vai estar disponível no YouTube isso seja visto junto com o seminário de web sobre a cura em psicanálise muito obrigado e a gente se vê no próximo encontro tchau tchau e se você gostou desse vídeo não deixe de assinar o canal e ativar as notificações a gente se vê no próximo um abraço tchau 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 tchau